Vem a batida! O acidente, o que você tem fila? Uma finalização espetacular! Vem para o que você tem fila? A gente vai tentar, sim, se você tem fila. Você tá já tivendo nada com oерб. Aqui tem o goleiro, almeza, cachorro, três pétalos. Qualquer dia tinha para não pegar essa bola, que categoria que ele fez a primeira posição? E agora vai.